Qual é, porém, o problema de gorduras com alto ponto de fusão? O problema qual é? Que ela, seguro que dá uma boa estrutura, mas do outro lado, não derrete na boca. Porque devido ao seu alto ponto de fusão, acontecerá o quê? Que quando o cliente vai pegar o sorvete, vai comer o sorvete, automaticamente essa gordura demorará mais tempo, criará uma pátina na boca, até às vezes uma sensação muito oleosa na boca. E isso dará o quê? Anestetizará os sabores, ou seja, temos que saber que a gordura com alto ponto de fusão baixará o sabor do sorvete. Outra coisa, dará muita sede. Por quê? Porque automaticamente, criando uma pátina na boca gordurosa, nossa língua mandará uma mensagem ao cérebro para dizer, olha, não consigo, podemos dizer, não consigo mais respirar, preciso beber. Esse é outro problema. E outro problema é que gorduras com alto ponto de saturação, gorduras com moléculas saturadas muito grandes, alto ponto de fusão, são muito mais difíceis de digerir. Ou seja, criaremos um sorvete pesado no estômago, um sorvete onde o cliente terá aquela sensação de pesado e de... essa sensação de uma coisa que volta. é um sorvete onde o cliente terá aquela sensação de pesado no estômago 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 no estômago